Ignorante, embevecido, psicopata, um caso clínico Mal educado, ensandecido, idiota inútil, é muito cínico Filho das trevas, pai do extermínio, desmiolado, sem raciocínio Insuportavelmente o cretino, reacionário, rei dos bovinos Descontrolado, armamentista, zumba do negro, esse racista Queima a floresta, põe gasolina, mira no pobre, bate nas mina Vem da milícia, analfabeto, quer a censura, ser abjeto Não dá sossego, que porra louca, só enche o saco, cala essa boca Só faz besteira, incompetente, sai ratazana, asco na gente Mente fascista, ri da tortura, faz pouco caso da ditadura Desagradável, é homofóbico, vive pilhado, ser micróbico Destrambelhado, inconsequente, inominável, esse demente Persegue um índio na violência, terra planista, nega a ciência Inverossímil, muito ridículo, subversivo, do mundo cívico Inverossímil, muito ridículo, subversivo, do mundo cívico